Então, eu vou mostrar, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, as várias articulações do nosso corpo. De uma forma, existem laboratórios, análises do movimento, mas isso é um nível mais avançado. Mas assim, a grosso modo. Qual é a primeira articulação? Cabeça e pescoço. Pescoço e cabeça. Esta é uma articulação. Ombros. É outra articulação. Cotovelos. Mãos. Peito. Quadril. Joelhos. Pés. Uma das coisas muito... Que é um cartão de visita do palhaço ou da palhaça, é a caminhada. A forma de caminharmos. E nós, uma dica que eu dou é que comecem a observar as pessoas na rua caminhando. Se elas vão para frente ou se elas andam para trás. Qual é que é a postura? Outra coisa muito importante no nosso corpo. O movimento, ele parte da bacia, do quadril. E a coluna é quando o movimento nasce e cresce até chegar nos membros. Não é? Então, a gente procurar a nossa animalidade. Tá? E aí, a gente vai brincando com os movimentos do corpo. Então, eu vou colocar a mesma música que eu coloquei no conteúdo anterior. E vamos aqui visitar. Ah! Já agora, vou colocar a menor máscara do mundo da cena. Pelo menos no ocidente. Tá? Vamos lá. Vou começar pela cabeça. E convido a vocês a fazer essa experimentação. A desfrutarem. Dançar agora só pela cabeça. Eu estou aqui com um pouquinho de torcicolo. Mas vai dar certo. Eu estou aqui com um pouquinho de torcicolo. Estou dançando só pela cabeça. E agora só com os ombros. Agora com o peito. Agora com os ombros. Agora com a cabeça. Agora com as mãos. Agora com o quadril. Agora com a cabeça. E agora com o joelho. E agora com o joelho. Dançar com o joelho. E de repente eu reparo nas minhas mãos. E agora só com o dedinho. E agora com o nariz. E agora com o peito. E agora com a coluna. E os ombros. E os braços. Certo? Agora. Aí a gente vai explorando com os pés. Tá? Agora. Eu vou falar. Demonstrando. Aquilo que eu já referi no conteúdo passado. Que é a presença. Imaginar que tem um público à volta. Que estamos num picadeiro. Enorme. Tá? Posso começar pela imobilidade. Imaginar. Um coliseu enorme. De gente. E vou dançar para aquela pessoa lá. E é o meu nariz. Que indica o olhar. Este é o meu terceiro olho. A máscara. É ela que. Indica. Para onde eu estou a olhar. Ó. Quadril. Eu dirijo para lá. E eu dirijo para cá. E estou só com o quadril. O movimento parte do quadril. Agora o movimento parte do nariz. E é para fora. E agora eu brinco com o vestido. Com a roupa. E presença. E mobilidade. E mobilidade. E só a mãozinha. E vai. E peito. E aqui a câmera é como se fosse o meu público todo. E vou brincando. E vou brincando com a saia. E o corpo todo. E a gente se diverte. E a gente se diverte. Sem pensar. A gente tem consciência do nosso corpo. E se diverte. E o quadril. E o quadril. E o joelho. Tem consciência. E agora eu vou caminhando. Imagina. O palhaço. O palhaço é uma figura que se desenha. Que se compõe. E que se desenha no espaço. Eu posso caminhar assim. Ou posso caminhar assim. Ah. Outra coisa. Que a gente compõe. É uma postura física. Que nos faça confortáveis. Que nos coloque num lugar. Que nós possamos sustentar. Essa fisicalidade. Porque se for uma coisa. Muito tensa. Imagina. Você nascer o tempo todo nisto. Não se sustenta. Você até pode. Um momento. Caminhar assim. Mas depois tem que soltar. Ele é. Ele é. A nossa física. Também o estado de palhaço. E reparem. Ups. Reventou. E reparem. Não existe. Verdades absolutas. Existem testes. Existe exercitar. Tá? Agora. Eu vou finalizar aqui. E vamos passar para. O momento seguinte. E quem vai passar para. Então vai passar por lá. E vai passar para. E que vai passar lá. E vai passar. A CIDADE NO BRASIL